Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia Tercini e o pessoal do Jornal Imparcial e da Alternativa TV chamaram para contar um pouco do meu relato nesses últimos dias no litoral norte de São Paulo. Eu estava na Barra do Saí, um dos lugares mais afetados da região, então vou tentar ser o mais breve que eu consigo nesse relato porque foram dias muito fortes e muito intensos, muito tristes. Claro que eu estou falando isso do meu mais alto nível de privilégio, afinal eu tinha uma casa para voltar, eu não fui atingida fisicamente, nem com coisas materiais minhas lá, então eu só tenho a agradecer, mas é uma realidade muito diferente de toda a população do litoral norte nesse momento, de todo mundo ali da Barra do Saí, que eu vi com extrema tristeza e dor no meu coração tudo que a população estava passando por lá. Dando um breve relato, eu sou daqui de São Paulo, saí de São Paulo no sábado, fui para a Barra do Saí, eu ia me hospedar lá, me hospedei lá numa pousada, eu e a minha namorada, só estávamos nós duas, a gente chegou lá no sábado, estava tudo normal, a gente conseguiu ir para a praia, inclusive, olhamos tudo em volta, eu lembro até da gente comentar, parece até irônico agora, mas a gente comentar, nossa, que lindas essas casas no morro e tal, porque tinham várias casas gigantes nos morros e lá e tudo mais, que a gente achou bonito na hora, enfim, nem imaginava o que ia acontecer no dia seguinte. Enfim, a gente foi dormir no sábado cedo, quando era uma da manhã, eu acordei e estava pingando água no meu rosto, e eu não entendi muito bem o que era aquilo, a gente viu que estavam vários pingos no quarto da pousada, eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? Mas nunca imaginei que era isso. A gente pediu para ser trocada de quarto, porque o nosso quarto estava cheio de água já, não cheio assim, alagado nem nada, mas pingando bastante. Trocaram a gente de quarto, numa boa, então até aquele momento acredito que não tinha acontecido nada, ou se tinha acontecido, não tinha chegado também para o pessoal dessa pousada. Aí, quando a gente acordou no outro dia, viu que a gente estava sem área no celular, sem energia, portanto, não tinha Wi-Fi nem nada, sem luz, a gente falou, nossa, que estranho, né? A chuva deve ter sido forte, mas mais uma vez, sem imaginar como as coisas tinham sido. Isso, a gente saiu do quarto, foi para frente dessa pousada, viu que a água nos carros estava acima da porta, assim, a gente começou a ficar super assustada, viu que tinha pessoas ali, que essa pousada que eu estava, ela era um restaurante também. Então, muita gente ia só à noite lá para almoçar, para jantar. Então, a gente viu que tinha gente que estava jantando ontem lá, né? A gente falou, nossa, o que essas pessoas estão fazendo aqui ainda? E a gente entendeu o que era isso, as pessoas tinham ficado ilhadas ali. Só tinha um funcionário no hotel, porque os outros não tinham conseguido chegar, porque eles moravam, né, mais próximos das barragens. E aí, esse funcionário do hotel estava desesperado, falando, olha, as coisas estão assim, morreu muita gente, estou preocupada com a minha família, porque eu acho que eu não estou conseguindo falar com ninguém, porque eu não tinha como falar com ninguém, porque estava sem área para nenhum celular. E eu comecei a ficar desesperada, não tinha como sair da pousada, porque a água estava muito alta. A gente falou, o resto é a gente esperar que, naquele dia não teve, né, café da manhã, não teve nada, porque, enfim, não tinha nada na pousada. A gente acha que lembra de dividir um pedacinho de bolo que tinha sobrado a noite anterior. Beleza. Quando a água abaixou, a gente saiu. O que a gente saiu, acho que foi um dos momentos, com certeza, mais fiz da minha vida, assim. Porque eu vi muita gente, assim, tipo, muita criança, distribuindo uns panfletinhos que eu tenho, até um guardado comigo. Depois eu vou mandar foto para vocês colocarem aí também. Mas panfletos falando, assim, com letrinha de criança, né, escrito, olha, a gente perdeu nossa mãe, a gente está sem água, sem nada em casa, a gente não tem mais casa. Cada panfleto ia falando uma coisa, porque eram várias crianças diferentes. Aí, conforme a gente ia andando, era uma cidade minúscula, uma cidade de praia, assim, conforme a gente ia andando, a gente ia vendo mais gente chorando, falando que perdeu filho, a gente ia vendo filas quilométricas no mercado. Então, era um clima de guerra, assim, parecia, sei lá, eu nem sei dizer o que parecia, porque eu nunca tinha vivido nada do tipo, né, então parecia uma coisa terrível. E eu estava muito preocupada com a minha família, porque eu falei, se a minha família veio isso na TV, né, e não conseguiu falar comigo, afinal, não tinha área, não sei também o que vai acontecer com a minha família. Então, eu fui perguntando para todo mundo onde tinha área, onde eu conseguia falar, e falaram, ó, tem um canto lá na praia, se você andar tanto, você consegue área. E aí, a gente foi andando até lá na praia, até esse lugar, quando a gente viu a praia também devastadora, assim, porque todas as casas que a gente tinha comentado um dia antes, nossa, que casas lindas ali no morro, né, e tudo mais, as casas, as que não estavam caídas completamente, estavam pela metade, a cor da água, a cor de vermelho, assim, pura lama, a gente ia andando meio que tomando cuidado para não pisar nos galhos e troncos, porque a praia estava puro galho e tronco, e aí, enfim, consegui avisar a minha família que estava tudo bem. Aí a gente retornou para a pousada, a gente ficou um tempo ali também, nesse dia inteiro, que foi no domingo, totalmente sem energia, e aí a gente conseguiu depois ir no mercado, já não tinha sobrado muita coisa, porque, afinal, muita gente tinha ido e as pessoas começando a pegar muita coisa, né, também foi uma falta de noção de todo mundo que estava ali, eu entendo, né, o desespero na hora, mas, ao mesmo tempo, ninguém estava muito pensando na população. E aí a gente conseguiu comprar um pacote de salsicha, que foi o que sobrou ali, aquelas pré-cozidas, e um pacote de pão, que foi o nosso jantar barra almoço de vários dias, os dias seguintes que a gente ficou, né, porque isso era no domingo. Aí na segunda-feira, que as coisas começaram a se, aspas, estabilizar um pouco mais, voltou a energia, voltou o wi-fi, a gente conseguiu ir no mercado, não pra gente, mas pra comprar vários produtos de higiene e tudo mais pra população de lá, porque até então não tinha sido tão comunicado na mídia o quanto está sendo agora, graças a Deus. Então a gente não estava vendo tanta ajuda pro pessoal que estava sendo abrigado nas escolas. A gente falou, cara, a gente tem que comprar o máximo de coisa que a gente conseguiu pra levar pro pessoal. Então a gente levou muito produto de higiene que eles estavam precisando naquele momento, muita coisa. E aí a gente ficou esperando, nesses dias querendo ir embora mais do que tudo, só que a gente não conseguia, porque os dois lados caíram, né. Pros dois lados, um que a gente veio, estava a estrada, que acho que vai demorar mais ou menos dois meses pra voltar, e o outro também que estava interditado total. Então não tinha muito o que a gente fazer, os barqueiros não queriam vir buscar a gente, porque a maré estava muito alta. Muita gente começou com papo de helicóptero e tudo mais, mas assim, era uma coisa também inviável naquele momento. Então a gente ficou aguardando, ajudando a população na medida que a gente conseguia, mas ao mesmo tempo eu também, até agora eu estou muito gripada, por isso que a minha voz está dessa maneira. Então nesse meio tempo eu ainda estava muito doente, não tinha farmácia, não tinha nada, então estava bem complicado pra mim ali resolver qualquer outro tipo de situação. E aí a gente ficou no hotel até na terça-feira, de manhã. Na segunda pra terça teve uma chuva muito forte, e aí quando teve essa chuva a gente se desesperou muito, porque a gente falou, cara, a gente não vai conseguir ir embora tão cedo, né, porque quanto mais chove, pior as estradas, pior ainda pra gente ir embora. Então a gente estava com o carro lá, malas e tudo mais, na terça-feira a gente acordou de manhã e falou, a gente tem que ir embora a qualquer custo, vamos ver o que a gente vai fazer. E o pessoal da pousada estava de fato pedindo pra gente sair, porque naquele momento o que precisava ser feito ali era ajudar as pessoas, né, que a gente saísse, os turistas, pra abrigar mais gente, a população nas pousadas e tudo mais. Então eu falei, a gente tem que sair a qualquer custo. E aí a gente não conseguiu nenhum barqueiro que viesse buscar a gente, mas a gente conseguiu com um dos barquinhos, desses barquinhos de rio, sabe, que eles estavam trazendo comida. E na volta eles voltavam sem nada, né, voltavam só às vezes com algumas pessoas. E eles falaram, a gente leva vocês, a gente deixou mala lá, deixou carro, tudo, a gente só veio com a roupa do corpo e uma sacolinha. E aí a gente conseguiu ir até uma outra cidade, que era a Barra do Una. Essa Barra do Una não tinha nada, todo mundo que estava ali já estava indo embora, indo embora com vans que estavam lotadas, ninguém tinha carro, nada pra dar uma carona pra gente. Nisso, com uma das pessoas que vieram no barco com a gente, elas falaram, a gente pode dar uma carona pra vocês, e eles deram uma carona pra gente até uma outra cidade, que agora eu não vou lembrar exatamente o nome, acredito que era Boiçucanga, se eu não me engano. E nessa cidade a gente conseguiu uma outra carona, que levou a gente até Riviera, que foi de Riviera que aí, graças a Deus, a gente conseguiu retornar pra São Paulo. Enfim, então aqui a gente chegou na terça-feira, mais à noite, com vida, tranquilas. A gente até conseguiu recuperar, inclusive, a nossa mala ontem na madrugada, então tá absolutamente tudo certo comigo e com a minha namorada, mas a única coisa que eu queria deixar aqui, é muito claro aqui, é isso, né? Mais uma vez, eu fui muito, extremamente privilegiada com as coisas que eu passei ali. É claro, passei muito medo, muito desespero, porque era o tempo todo a gente achando que poderia acontecer alguma coisa. Eu tava, graças a Deus, numa rua que as coisas não foram afetadas, porque era uma rua que ela ficava em volta, né? Dessas barragens, não tinha nenhuma barragem tão próxima. Então era uma rua que tava tecnicamente segura. Óbvio que se tivesse uma chuva toda daquela maneira de novo, acredito que não, mas como não teve, e espero que não tenha mais, a gente não foi afetada. Mas a única coisa que eu quero deixar aqui é pras pessoas que puderem, e mesmo as que não puderem doar tanto assim, doem o que puderem, qualquer coisa que eles estiverem ali é muito bem-vindo. Foi uma das tragédias mais horríveis que eu já presenciei na minha vida. Acredito que a mais horrível, eu nunca tinha presenciado algo assim. Eu nunca vi tanta gente que perdeu tudo na minha vida, assim, porque perderam tudo. E não só de coisa material que eu tô falando. Tinha pessoas ali que eu conversei que perderam a família inteira, que só sobrou uma pessoa, sabe? O filho, o marido, perderam. Então, assim, acho que não tem nada mais triste, nada que tenha me deixado mais mal na minha vida. Até agora eu penso nisso, eu fico muito emocionada. Então, eu espero que todo mundo doe, doe o que puder, o que tiver, porque as pessoas ali estão passando por uma situação de muita angústia, e não mesmo só por coisas materiais, além das coisas materiais, óbvio que importam muito, mas muito também por questões emocionais, né? É um trauma muito grande, eu não sei quanto tempo essas pessoas vão levar pra se recuperar, porque foi uma tragédia gigantesca ali na cidade. Então, é isso. Espero que todo mundo que puder doe e ore por essas pessoas, porque elas estão passando por momentos, assim, muito, muito difíceis. E é isso. Mais uma vez, obrigada pelo espaço do Jornal Parcial e também da Alternativa TV por ter me deixado falar um pouquinho aqui. E é isso. Muito obrigada. Doem e orem pelas pessoas. Tchau, tchau.